Bom dia, bom dia, obrigado aí, obrigado Pedro, obrigado por ter ouvido o convite da organização do e-commerce, Brasil, no nome da Viviane Mirella, do Gabriel Lindo, aliás, pelo convite olímpico internacional, não conhecia o status aqui do e-commerce, teria organizado a Vila Olímpica melhor do que as nossas autoridades olímpicas lá do Rio de Janeiro, eu falo isso porque eu sou carioca, mas não vou usar nem juridiquês, nem carioquês com vocês hoje, por pedido da própria administração do evento. O tema que a gente vai falar hoje é sobre recuperação de crédito, CMS, físico ou fins, mas eu não poderia entrar nesse assunto sem descarregarem em vocês alguns conceitos, e acho até importante, porque tudo que o empresário precisa é de informação, e é exatamente a razão, creio, todos estão aqui hoje. Eu vejo hoje o Rogostini para empresários sobre físicos, falar sobre CMS, honestamente até me assusta um pouco, e demonstra que tem algum distúrbio, pelo menos uma não concordidade entre aquilo que a gente deseja em termos de limitação e aquilo que está acontecendo na prática. Acredito que ao final você vai entender por que o direito de arrependimento, que todos sabem que em pratica e-commerce não tem como evitar a obrigação, é o direito do consumidor, e por que esse direito de arrependimento às vezes pode ou não pode gerar o retorno do CMS que foi recolhido. Vamos também esclarecer alguns outros aspectos, eu estarei à exposição para tirar dúvidas que surgirem ao longo das posições, sempre atratizando a mudança do CMS de Gomes, ocorrido agora em 2016, né? Deixa eu ver se eu posso acertar aqui. Como eu falei, alguns conceitos. Isso é muito comum quando a gente falece para um público de advogados secretaristas, um pessoal da área fiscal, o modo contrário, né? Para o pessoal que são, acredito, as maiores são empresários aqui. Acho que é o meu papel esclarecer que não é desejável, dentro de uma economia, um tributo que inscita sobre a cadeia de consumo e que ele seja comulativo, né? Ou seja, não é desejável que a sociedade ache um tributo que ele fique se acumulando ao longo da cadeia e que se torne, por isso mesmo, oculto. Por isso que alguns avisados ainda defendem a volta dessa TMS, ah, mas é tão pequenininha, 0,38%, mas ela acumulativa, na verdade, a carga efetiva dela é muito maior do que a carga do de água. E a gente não pode, de modos alguma, concordar com uma situação dessa. Dos países que adotaram o IPA, que é o Imposto Antônio Agregado, a técnica para evitar a cumulatividade é exatamente fazer com que o empresário só tribute sobre o acréscimo que ele propõe no produto. Então, se ele compra o produto por 100 e vende por 150, ele vai pagar sobre 50. No Brasil, se ele compra por 100 e vende por 150, ele paga sobre 150, mas ele desconta o imposto que dê sobre 100 de esse período. Então, qual é a técnica que nós escolhemos? Pode parecer que o IVA seria mais simples, que é, nas páginas nos Estados Unidos, há uma discussão que eles querem copiar o nosso CNS. Por exemplo, o Fair Tax, sendo discutido desde 1999, eles querem substituir todos os tributos dele por uma alíquota única sobre o consumo de 23%. Mas vejam a diferença, eles querem substituir. E a razão é muito simples. Lá, como a tributação é mais agressiva sobre a renda, e quando no Brasil a tributação é mais agressiva sobre o consumo, como tem muitos imigrantes, ocorre uma, o que a gente chama, de erosão da base tributária, porque os imigrantes estão fora dessa tributação, a maioria dos imigrantes ilegais. Então, para vocês verem, o nosso CNS está sendo enverjado pela maior economia do mundo. Um outro conceito também, que é jurídico, mas acho que é importante que os empresários entendam. O que é isso e naquilo das notas? O que é que no Brasil a gente é obrigado a gente ter para isso? O que é que nenhum secretário de fazenda, com nenhuma autoridade fiscal, pode ignorar essa realidade aqui? Porque teve um jurista chamado Kelsen, alemão, que desenvolveu essa teoria, que explicou o seguinte, legitimidade democrática, nós vivemos em sociedade, né? Qual é o documento que organiza a sociedade? É a Constituição. Assim, qual é o documento que organiza uma empresa? É o seu estatuto social. O contrato social da empresa vai regular a forma que se gerencia, a forma de sucessão em caso de falecimento do sócio, distribuição de lucros. Na Constituição, pode ser a mesma coisa. Ela vai explicar como é que o seu tributo, como é que o nosso sistema político é democrático. Por isso que a Constituição está no topo da pirâmide. E aquele slide anterior, sobre a não-cumulatividade, as vias onde que está situada no Brasil? No topo da pirâmide. A garantia da não-cumulatividade, do distribuição de consumo, é uma garantia constitucional. Então, você me pergunta, olha, Rogério, mas só pode vir uma norma complementar aqui, aí embaixo da pirâmide, uma resolução, um contêiner, e de repente falar amanhã, que o CNS passou a ser cumulativo? Não pode. Não pode. Porque poderia, através de uma emenda constitucional, que tem um controle muito mais complicado, para você alterar a Constituição, você precisa de uma maioria do Congresso, de dois terços e dois turnos dos parlamentares. E já uma norma que está embaixo da pirâmide, ela, na verdade, pode ser colocada em prática como membro do Poder Executivo. Vamos lá, controle breve, vamos lá, controle democrático dos nossos, os queridos, que são monetários. Então, é importante vocês entenderem que essa é a... Talvez uma das principais razões que há tanto litígio e tanta disputa entre os advogados tributaristas, como eu, e o físico do outro lado. É quase um F-C tributário. Ah, conceitos técnicos. Pô, que chato, Rogério, você tem que falar de hipótese, de fato gerador, não tem, senão ninguém entende por que, com arrependimento, as empresas não conseguem recuperar o tributo. Ninguém entende por que, em várias situações, a empresa está sendo obrigada a recolher o tributo muito acima do valor do produto que, normalmente, ela vendeu. Então, hipótese de silêncio é uma situação que é prevista pela lei. É uma situação totalmente abstrata. Ser proprietário de veículo automotor é o IPVA, né? Está lá na Constituição, de competência dos Estados. Só que eu não tenho cargo. Então, o companheiro IPVA, para mim, essa norma é altamente irrelevante. Quando eu adquiri um veículo, ou se eu tiver um veículo no dia 1º de janeiro, de cada ano, que estiver cadastrado e me mora no DETRAN, acontece o fato gerador. Então, é muito diferente hipótese de silêncio de fato gerador, e existe muita conclusão do ICMS e do e-commerce com relação a isso. Fato gerador é uma coisa, hipótese de silêncio é outra. A hipótese de silêncio do ICMS é a circulação de mercadorias. Circulação de mercadorias, e essa quer dizer, conviventa. Por isso que na transferência entre filiais de uma empresa para outra, não deveria haver fato gerador do ICMS. Porque eu não vou comprar e vender produto para minha filial. Mas os Estados exigem. E aí vocês vão entender por que há essa diferença no final da palestra. E o fato gerador presumido? O fato gerador presumido é que tem causado todo esse problema, esse discurso, né, com a minha. O fato gerador presumido foi uma ficção criada pela Constituição, através de uma emenda em 1993. Previu-se que, se eu comprei um fraco de shampoo, é altamente razoável imaginar, prever, que eu sou consumidor. Mas, se eu compro 30 mil fracos de shampoo, nem uma vida eu acho que uma pessoa consegue usar todo shampoo, o mais tenso que seja o seu vídeo com medo. Nessa altura do campeonato, entende-se que, então, eu posso antecipar o ICMS, porque, naturalmente, quem compra 30 mil fracos, o e-commerce que faz isso, ele vai vender esse produto. Eu não preciso deixar esperar que ele vende esse produto. Eu posso, para facilitar a vida da personalização, eu posso presumir que vai adormecir esse fato gerador, porque ninguém vai consumir 30 mil fracos de shampoo, e, através dessa presunção, eu me legitimo a exigir o ICMS antecipado. E foi essa emenda, que fala que ele poderá atribuir a sujeição da obrigação tributária, mas fica assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador do presumido. Então, vejam que a Constituição, que está no topo da nossa pirâmide, teve uma preocupação em assegurar que, olha, tudo bem, você pode antecipar, você pode determinar que o sujeito anterior da cadeia recolha, por presunção, o ICMS não é dele, na verdade, ele passa a ser um agente de arrecadação do fisco, vou explicar isso mais adiante, mas você fica obrigado, estávamos, a criar regras, assegurar a imediata e preferencial restituição da quantia paga. E um outro aspecto também, que aqui a gente para com os conceitos iniciais, é a classificação dos tributos. Existem várias classificações, o objetivo aqui é fazer um painel científico, entre tributos fiscais, vetras fiscais, paras fiscais, para nós o que interessa são os tributos diretos e os indiretos. classicamente, o tributo direto, você não consegue repassar o preço da mercantilha. Como é que eu vou passar o meu engordimento? Eu só vou saber no dia 31 de dezembro, a princípio. Então, não consigo transmitir esse garfo. Isso é importante porque só pode pedir de volta o tributo, quem é o contribuinte, para aquele imposto ali que suportou o ônus. É muito como isso em disputas sobre o ICMS de energia elétrica. O contribuinte de energia elétrica é a concessionária. Mas quem paga? Quem é o contribuinte indireto? Quem é o contribuinte, de fato, do ICMS de energia elétrica? Como nós, os consultores. Qual a legitimidade para entrar com a ação para pedir o ICMS de volta, no caso de pagamento errado de energia, não é a concessionária. É nosso. Isso vai repercutir também, lá na frente, por esse tratado da recuperação. Também é muito notório essa questão de tributos indiretos, porque ele funciona com o cálculo de cima do preço. Então, você consegue, o prestador de serviço, ele consegue repassar o ISS sobre o volume do ICMS nos demais tributos, a princípio, não tem essa possibilidade. Agora vamos falar sobre o nosso ICMS. Eu vou falar também sobre o Cristo Corfins, mas o Cristo Corfins é muito rápido, é só um toque. Vou contar para vocês, o que o pessoal do evento me pediu, é tentar traduzir para os empresários a questão do ICMS no e-commerce. Alguns apontamentos importantes que sejam feitos, e aí vocês vão entender o que é que hoje a gente vive algo parecido com o caos. É um tributo de caráter racional, mas a titularidade não é da União Federal, são dos Estados. Insiste na questão de serviços para o ISS no final, mas são serviços específicos. tem grande número de alíquotas e de trabalhadores tributários diferentes, exatamente porque nós temos 27 unidades federadas que são autônomos. Então, cada uma tem a sua competência para legislar. Eles devem combinar para esses estupuntos mais, e eles combinam muita coisa, que é um masterpaté muito importante. Mas, de vez em quando, a dose é entre o remédio de um veneno, a diferença entre o remédio de veneno é certamente a dose, e a dose, às vezes, passa um pouco porra do água. Necessidade de harmonização, como eu estava explicando, atender um delicado, é um bom federativo, e o que tem é delicado? Você vai conjugar os interesses dos Estados que são mais industrializados, dos Estados que precisam, são obrigados a se desenvolver. Como que você vai? Tem casos que, às vezes, lá pela imprensa, mas a gente que trabalha no ramo, sabe de muitos outros, o caso da Ford, que estava na disputa entre Ibirabataí, no Rio Grande do Sul, e que a Maçaria, na Bahia. Era um incentivo a tanto outro para atrair a centralidade para lá. Então, isso quebra completamente a harmonia entre os Estados, que foi tão desejado, e que era até fácil manter na época da ditadura, porque, afinal de contas, quando a gente estava naquele regime que não era democrático, era muito fácil você achar uma unanimidade. É o único caso de trazer uma rinda que se exige uma unanimidade. É, inclusive, algo assupersado, porque, numa situação de um país democrático, se exigir uma decisão por unanimidade é algo meio estranho. Mas, até hoje, existe essa lei que, na época, da ditadura, de 2016, que prevê essa diferença. Novamente, incide apenas sobre operações que transfiram a titularidade da mercadoria. Por isso que eu falei que a transferência e estabelecimento de empresas do ICMS tem uma fúmula. Pesso, se tem fúmula, deve ter discussão. Se tem discussão é porque os Estados entenderam o que podia cobrar, mesmo estando no topo da nossa pirâmide. Infelizmente, os Estados não respeitam, os municípios não respeitam tanto aquela hierarquia de normas. a hierarquia mas está lá na fúmula não constitui fato gerador. É diferente da hipótese de incidência do ICMS, o simples deslocamento de mercadoria de um para outro, estabelecimento mesmo contribuído. E como o imposto de mercado, ele é meu, olha que coisa boa. O ICMS, diferente de outros tributos, como o IPI, não deveria afetar a livre concorrência. O ICMS, ele não deveria ser motivo para determinar se um competidor entraria ou não no mercado. Não foi concebido para isso. O tributo que é concebido para isso são tributos regulatórios que sequer estão na competência dos Estados. Mas hoje, a triste realidade é que o ICMS se transformou talvez num maior obstáculo para determinados segmentos conseguirem operar. Você não vê isso daqui a pouco. Direito de crédito de ICMS, esse direito de crédito é virtude da não-comulatividade. Então, em função disso, se uma empresa ela paga ICMS em produtos que são importantes para exercer a sua atividade, por exemplo, uma empresa de e-commerce, em princípio, é de se esperar que ela tenha um telemarketing, um call center. Ela pode aproveitar o crédito, será que seus montadores estão atentos a isso? As autoridades fiscais não gostam, elas gostam do crédito físico. Crédito físico é mais fácil de você gerenciar. Eu comprei aquela mercadoria que eu vou revender. Porque ainda há uma diferença entre a empresa que é indústria e a empresa que é revendedora. Então, fica essa dica, apesar de créditos de telefonia, energia elétrica, que não sejam atrelados junto com o cultivo, só vamos poder aproveitar eles em nossas atividades a partir de 2020. E olha que isso é um sumo super importante para o e-commerce. O que é o e-commerce sem ter um call center? O que é o e-commerce sem ter? De repente, a telefonia, o próprio servidor de internet, isso tudo poderia atribuir crédito para as empresas. Mas isso hoje não é permitido e só encarece os nossos produtos. A inventação, eu já falei, um retorno que está a reivindicão, só para avisar a equipe aí de trás. Aqui são as mercadorias que não se destine a posterior. Comercialização ou industrialização também é vetado. Se você comprou um produto, tomou o crédito e vendi para uma igreja ou vendi para uma entidade que na minha saída esse produto não paga imposto, então você devolve o crédito, se estorpe, o médico físico. Isso não acontece com o físico físico. Vou mostrar também adiante. Agora chegamos aqui no, talvez, um dos maiores problemas, a substituição tributária. O que acontece? Começou na década de 70, as administrações tributárias conversaram em princípio. Como é que eu vou fiscalizar o vendedor de latinha de cerveja na praia? Ou a barraquinha que vende uma festa de rua e um cítero? Se você conseguir fiscalizar esse nível? Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos antecipar para a indústria. A indústria passa a recolher o CMS de toda a cadeia. Então, aquele débito de crédito que eu expliquei no primeiro slide, não existe mais. É acumulativo? Não é acumulativo, porque eles se tornam acumulativos se você tiver incidência na saída. Você não vai pagar na saída se você não está acumulando nada. Então, para determinados produtos, realmente é um avanço para a sociedade. É bom dizer que isso começou apenas com cigarros, bebidas alcoólicas, cerveja, refrigerantes e cimento. Por os quatro produtos que iniciaram a função tributária. Hoje, a realidade é bem diferente. A função tributária tem se transformado à negra e ela tem distorcido o nível de mercado. alguns conceitos importantes sobre a submissão tributária. Primeira coisa, o contribuinte, o regime do ICMS de missão tributária, já expliquei, ele desvia, ele antecipa a construção que é alterada ao todo da pirâmide do Brasil, permite isso. Então, a gente criou o centro do fato de um ano que eu consumido, mas também criamos o direito do empresário recuperar aquele ICMS que foi antecipado. E, Rogério, ele não passa de arrependimento. Como é que eu faço? Quando o contribuinte arrepende? Vou explicar para o consumidor, perdão, se arrepende. Vou explicar mais adiante. principal característica, a lei forma um determinado contribuinte responsável pela retenção e pagamento do imposto devido nas operações praticadas por outras. Traga-se de uma antecipação do imposto devido. Eu fico assim olhando essa palavra que toda a legislação, regulamento, se ele fala retenção. Não existe retenção. Existe cobrança, retornimento e repasse. Não está retendo nada. Retenção, quando você vai pagar o imposto de renda, você tem que pagar R$10, aí você paga R$9 para o sujeito e o fisco pôde direito. Não. Agora, se o de vocês tiver um azar de livrar de uma subunitária, vocês vão ter que antecipar, vocês vão ter que cobrar do seu cliente no ICMS devido para o Estado administrar esses recursos. E pior, se o cliente não pagou, sinto muito. O fisco não tem nada a ver com isso. Ah, se o cliente foi em recuperação judicial, pode dar uma molatória. Sinto muito, ICMS devido. Melhor ainda, agora eu vou protestar, vou pegar ativo da tiva e vou lançar no cassolo de protesto. Você não vai mais ter mais creches no mercado? Ué, mas o Estado não deveria me ajudar a recorrer o tributo? Ele quer quebrar minhas pernas, né? Infelizmente, ouça um efeito colateral que ainda não está sendo muito bem assimilado pelos empresários assinando o caso. de protesto. Não é verdade, eu vou explicar mais adiante, que ela facilita, realmente, ela facilita e dificulta a sonegação e, portanto, valoriza a livre iniciativa, pois evita a competição do ideal. É, realmente, né? Quem vai sonegar o semestre do cigarro? Ninguém. Então, todo mundo prende o cigarro e o interesse está competindo em condições de vontade, porque a Sousa Cruz, a Filipe de Moura do Brasil, já recolheu na indústria todo o semestre, mas houve disposições, um distúrbio, uma força, mesmo. Isso acontece, exatamente. Então, estamos dois sujeitos nessa relação, um substituto e um substituído. Substituto é quando alguém compra o produto e é obrigado a recolher o semestre que seria devido por outra pessoa. E o substituído normalmente são os varejistas, às vezes, os revendedores, os distribuidores, são os contribuintes substituídos, que é quem tem a legitimidade para pedir de volta o CMS. Olha o atomali aí, essa é uma nota cristal real de uma empresa do setor de medicamentos. Eu não sei se alguém aqui tem um incómer de varejo de medicamentos ou se pretende abrir ou e-commerce relacionado a isso. Vejam que a base de cálculo do CMS de substituição é R$ 786 mil, enquanto a operação é R$ 20 mil. Ora, então, isso é a livre iniciativa, né? Vocês imaginam qual é o business plan que se sustenta diante de uma situação dessa. Você é obrigado para o capital de um giro para poder girar o imposto que nasceu. Você é obrigado a tomar crédito para um país que tem uma cilícita de 14% com os prédios. Então, não é verdade porque o conceito de livre iniciativa tem muito a ver com não criar barreiras para a entrada de novos competidores. E hoje, o CMS de substituição tributária se tornou uma barreira. Se torna quem vai ser distributou de medicamento tendo que antecipar esse montante de CMS sabendo que eventualmente o seu cliente não vai lhe pagar. Vai ter mais influência sabendo que eventualmente ele vai entrar em impressão judicial e vai abrir uma moratória. Como que faz isso na prática? Então, vamos desfazer esse livro. A solução tributária é muito bem-vinda em determinados produtos, em determinados mercados. Em outros mercados, ela viola a livre iniciativa. Em determinados mercados, como a gente tem visto hoje, de cosméticos, mercado de colchões, mercado de... agora fugiu aqui mas, por favor, me lembrando que os mercados fugidos é essa situação. Medicamentos, tá aí? Ainda tem filigrama essa ideia, porque a base de cálculo da substituição tributária, que é o item C ali, ela toma cobalho do preço que dá ao consumidor de um produto, digamos assim, tibamol, né? Mas, muitas vezes, a empresa vai revender o paracetamol, que é um genérico, né? Um medicamento genérico. Imagina, o que vocês acham? Vamos usar o preço genérico ou vamos aplicar o preço de tibamol? Ela diz que não. Então, a substituição tributária, ela hoje se tornou, digamos assim, uma zona de conforto para a fiscalização. Os empresários estão se acostumando com essa realidade que não poderiam, não deveriam aceitar. Deveriam aceitar somente nos quatro produtos que eu falei, nos quatro setores, né? Cigarro, bebidas, cimento, bebidas alcoólicas, refrigerantes, mas jamais tornar a regra. A ideia das referentes de fazenda é tornar, escutem o que eu estou falando. A gente vai lembrar assim, não se lembra que no passado eu estava no polícia do semestre, né? A ideia é cada vez mais tornar a substitutória a regra. E isso vai impedir que muitas empresas entrem no mercado. Isso vai atrapalhar. eu tenho clientes que nos últimos seis meses, dois clientes já decidiram que vão sair do Brasil. A gente está perdendo os nossos talentos que não aguentam mais. Essa aqui é um que está indo trabalhando e outro que está comprando uma empresa para o Paraguai. Acreditem, se quiser, né? Porque não aguentam mais essa situação. Ele tinha um distribuidor, o cliente dele não pagou a fatura, ele não recolheu o semestre de futebol contário, mas as ele foi um fiscal em cima dele. Aí, o patrimônio que é peonado dele, ali estava fazendo um dever, um favor do fisco, aí você não consegue uma por isso. Ele não consegue uma por isso pela diferença entre fato gerador e hipótese de dissidência. Porque se ele não faz hipótese de dissidência, não tem, mas se ele pratica um fato gerador, há um descolamento do fisco, ele não pode ser sujeito aos problemas da iniciativa privada. Por isso, quando a legislação fala em hipótese de dissidência ao VI renda, e como você apelha ela, você tem que remolher o número de renda, esse é o peri-renda ou não é o peri-renda? É o peri-renda lícita. Inclusive, se de repente a fiscalização chegar no jogo do bicho e descobrir lá que o sujeito lá está com o renda, ele vai cobrar. Tem que cobrar, é a obrigação dele cobrar. Por quê? Porque há um descolamento. Por isso, quando ele tem esses jantos de descolamento, eles têm que cobrar o semestre de substituição, independente do que for ou ter quebrado, o palito, a inscrição fiscal, ou não. vai ficar em cima do sujeito que for compensado. Poxa, Rogério, então o meu fornecedor calculou o ICMS que eu iria pagar. Calculou numa base que eu não conseguia executar. Afinal de contas, eu não vendi o meu produto por 92 vezes que o preço de aquisição quisera eu ter essa imagem de lucro fantasioso que a administração tributária às vezes queria para poder arrecadar mais. O que acontece nisso? Recuperação de crédito. Chegou. Então, se você comprou o produto do seu ICMS que você pagaria, já foi pago pelo seu fornecedor e de repente aconteceu quebra, destruição, perecimento, fundo, ou na saída do... Quando você vende, não aconteceu. o ICMS, o dever de pagar o ICMS, você tem um direito, como eu mostrei na Constituição, como eu mostrei que inclusive a Constituição é o topo da pirâmide, a recuperar imediata e preferencialmente esse ICMS devido. O bacana é que o imediato previsto é 90 dias. Ou seja, você já tem que fazer uma previsão de só recuperar os 90 dias. 90 dias na prática, na teoria, perdão, porque na prática que acompanha grupos do LinkedIn de contadores e só fala que não consegue muito rápido seis vezes. Normalmente demora mais tempo, mas pelo menos tivemos uma ação importante. A legislação complementar está no segundo nível da pirâmide, assegura, muito embora quantos estados não regulamentem isso, mas ela assegura que caso a administração tributária não atenda o seu pedido de restrição em 90 dias, você pode aproveitar isso na sua contabilidade. Se você não for um emprego simples, se você for um emprego simples, você está sujeito a outro regime de atuação. ICMS do e-commerce e esse é um slide que eu quero demonstrar a diferença de tratamento. O que aconteceu? até o ano passado só acontecia a primeira situação ali. Aquele íntero é uma alíquota interna. Todas as vendas que eu e o meu e-commerce faziam, seja para São Paulo, seja para qualquer estado do Brasil, só praticava a alíquota interna dentro de São Paulo. O que aconteceu? Os estados começaram a ficar preocupados com isso, com o avanço das vendas não presenciais. Afinal de contas, quando a Constituição foi feita, não se concebia que as vendas não presenciais chegariam a esse montante. Então, antigamente, como o cara lá de Sergipe fosse sair indicado para comprar o fogão, só conseguiria comprar um fogão em Sergipe. O que ele ia fazer em outro estado para comprar fogão? Agora, entra no site da Casa Bahia ou no marketplace qualquer e compra esse fogão. O que acontece com o ICMS? O vape de Sergipe, fica todo em São Paulo. Então, os estados começaram a ficar preocupados. Em 2011, fizeram o convênio 23, que vocês já sabem que não funcionou, que foi derrubado. E por quê? Porque o convênio está na base da pirâmide e a garantia do ICMS, a repartição, estava no topo da pirâmide. Se o topo da pirâmide fosse alterado, não teria problema que fizeram alterar o topo da pirâmide. O topo da pirâmide previda se forma. Vai vender para o consumidor final? Nessa situação, você, então, vai ter que recolher uma parte para o seu estado, onde você está situado, e uma outra parte para onde está situado o estado do seu consumidor. E a partir daí, que ouça essa situação. Se o seu cliente está em São Paulo, e você está em São Paulo, bacana, está resolvido, vamos recolher o ICMS, que está aqui. Agora, meu cliente está em Santa Catarina. Ah, então tem que ver qual é a líquida do ICMS lá em Santa Catarina. Vamos ver quanto é 18%. Ah, então, nesse sentido, eu vou recolher a alíquota interestadual que passa em Santa Catarina é 12%, e vou recolher para Santa Catarina, esse interestadual fica dentro do estado de São Paulo, né? E numa guia nacional de recolhimento, a GNRQ, eu vou recolher a diferença para Santa Catarina. Ah, o que é esse FCP? É um fundo especial de combate à pobreza, uma mudança na Constituição que vai acabar em 2019, que é esse nome prorrogado, porque é uma vigência temporária e que alguns estados, 18 estados já têm esse fundo. Mas, tudo é, tem estado que só cobra sobre armas, munição, não, produtos que não são de primeira necessidade, outros estados cobram sobre tudo, outros estados cobram sobre 2% em produtos específicos e 1% sobre os produtos gerais, enfim, realmente, o empresário vai ter que saber a legislação entre 27 estados, não mais a legislação até no seu estado, o Ipono, sim, que trabalha preponderentemente no 25. E o que acontece quando eu vejo um cliente que está ali em Alagoas? Alagoas é diferente, Alagoas é uma região que é Nordeste, Nordeste, ele tem um diferencial de alíquota menor da arrecadação, 18%, fica um pedacinho para São Paulo, 7, e a diferença, 11, eu me ponho para São Paulo. Lembrando que o produto foi importado, essa alíquota interestadual não é 7, vem 12, é 4, porque você só tem duas alíquotas interestaduais para produtos nacionais, 7 e 12. Você está em São Paulo, você pensa, vou vender para o Sul do Sisteste, é 12, vou vender para o Nordeste, é 7, e a diferença, claro, estou tentando certificar, mas olha quantas variáveis, e claro que estou simplificando um cenário de uma alíquota só de 18%, não é assim, estou simplificando uma alíquota que você não vende para uma pessoa que tem CDPJ, onde o Estado tem destino que cobra antecipado a CMS dele, mas essa é a realidade do CMS, é bom que vocês acostumem porque ela não vai ser alterada e é importante que não seja porque nós temos que promover o desenvolvimento do país e o sistema tributário é útil para isso. O sistema tributário ele é concebido para desenvolver a nação e não retrocedê-la. É importante que os Estados que os favorecimentos fiquem com uma parte da renovação das vendas não presenciais conforme os Estados envolvidos vão ter esse benefício porque não vai haver um processo das vendas não presenciais. Não há nenhum especialista que fale que vai diminuir o comércio eletrônico ou a venda pelo telemark ou haver pelos canais de televisão chocados da vida. Vamos à observação desse cenário. Como eu já expliquei a emenda condicional 87 que foi coterou lá no topo da pirâmide essa realidade das vendas interestatuais como o futuro final buscou o reequilíbrio do modelo nacional de repartição do CMS. Logo em seguida veio o convênio do CMS 93 que acho que todo mundo conhece esse convênio todo mundo perdeu alguma indústria de sono todo mundo gastou alguma grana com alguma consultoria fiscal que estudou estudando e não teve problema nenhum. Por quê? Porque o convênio do CMS esqueceu que ele estava na base da pirâmide ele simplesmente optou por regular assuntos que estariam um pouco da pirâmide um texto foi impedir o crédito. Falei que loucura. Rogério você acabou de falar o CMS é uma população e está no ponto da pirâmide por que eles estão não permitindo que eu compense o meu crédito com o CMS investido? Não sei. Realmente eu não sei. Eu tenho várias especulações que eles fizeram isso mas o resto a gente não vê a loucura. É bom lembrar que nas discussões do governo junto com o Estado ele questionou isso. Não sei se for Santa Catarina ele pediu o que parecia jurídico e o que parecia falou olha não pode vocês podem regulamentar então você não pode impedir a tomada de crédito você não pode impedir que um sujeito use o crédito dele com o CMS investido pode mas só se mexer na Constituição ou mexer na lei complementar e não com o convênio da mesma forma vocês não podem aplicar isso para a empresa do Simples a empresa do Simples não pode ser diferenciado o artigo 149 da Constituição da pirâmide fica muito claro a tributação da empresa do Simples é unificada não deveria enfim mas foi feito então a empresa hoje tem que pagar três guias em momentos distintos uma para cada Estado criou-se uma possibilidade de uma inscrição pelo menos no Estado as maiores empresas vão conseguir fazer um punimento unificado e se pode cadastrar no Estado lá de destino e o que eu já falei a utilização do crédito permite-se a compensação principalmente que isso é recebido ao Estado de origem que é algo não previsto na Constituição é algo que onera toda a sociedade a fiscalização isso é curioso a fiscalização pode ser efetuada por conjuntos oramentes de todos os Estados então você não sabe o que vai acontecer daqui a quatro anos as maiores empresas vão receber uma fila de fiscais bordas de fiscais chegando na sua porta Sergipe Piauí Rio Grande do Sul Mato Grosso olha, peraí deixa eu ver se eu me troco isso aqui deixa eu ver se vocês viram tudo direitinho claro que eu espero que esse cenário não aconteça espero que eles se reúnam para uma fiscalização mais inteligente mas conhecendo um pouco o nosso passado inteligente a gente tem que dar uma boa formatória esperar o pior trabalhar e o que é melhor mas esperar o pior e você por exemplo do Círculo Nacional está aí o ministro o Tiastófone deu um aliminado que suspendeu a imposição uma ação morrida pela OAB uma provocação feita pelo Sebrae da qual o Ipômiti Brasil teve um papel fundamental realmente não é da gelo falar que a Viveri Pirela foi uma heroína nesse assunto porque ela se mobilizou demais foi ela que provocou inclusive toda essa discussão junto com o Sebrae infelizmente por enquanto essa situação com relação ao período simples está afastada e existem outras ações por exemplo como a ação da AVEGOM apresentada pela minha amiga Liliana 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 perdão junto com o doutor Marcio Borges está AVEGOM enfim segurança jurídica o que ele vai saber está todo mundo recolhendo para o Estado de destino acabei de falar o CONFAS não poderia impedir os créditos não poderia fazer o que ele fez mas fez aí o Supremo vai se reunir e vai julgar possivelmente esse convênio inconstitucional e o ICMS foi recolhido nesse período todo como é que fica? então é assim que a gente resolve o nosso problema a gente resolve o problema que é legítimo criando 300 outros precisa um pouco mais de paciência para a nossa autoridade encontrar o caminho onde a gente consiga resolver o problema e não criar mais problemas que o pessoal agora o ressarcimento tem que correr porque o tempo está acabando ressarcimento do CNS contribuído substituído nega lá no slide e foi substituído então essa é que é uma presunção é uma ficção se na próxima saída a mercadoria ela não acontece quando acontece a saída tão tributada ou o que está acontecendo com mais frequência a saída tributária é sempre um acordo entre dois estados então o Rio e São Paulo fazem um protocolo e o Rio combina olha a indústria que está aqui vai vender para São Paulo então vai recolher o semestre antecipado para São Paulo mas o que se presumiu? que São Paulo vai exportar a operação aí de repente o empresário abre o e-commerce e vende essa mercadoria para outro estado o outro estado não tem protocolo então você vai ter que pagar o CNS opa mas já pagaram por mim então vou pagar dois CNS vai vai pagar dois CNS vai pagar como substituído e vai pagar como contribuinte novamente olha a mão Maria novamente aí aí fica aquela situação pode reciclar? claro que pode a legislação todos os estados tem essa previsão mas o problema está aí todo o estado faria muito tempo a sociedade se o computais conseguisse reunir e criar uma diretriz única para essas hipóteses para que o problema é de não ficar pesquisando 27 legislações para entender como funciona alguns estados aqui tem uma resolução própria como São Paulo ele permite que nessa situação onde você comprou imaginando que ele vem aqui dentro mas você na final das contas vendeu o outro estado você pode abrir uma composição estrutural que vai pedir uma nova questão de insarcimento para o seu fornecedor olha o negócio de CNS aí que eu achei que fosse correr aqui a operação mas não morreu como não deu para esse estado ou pedido de insarcimento em espécie nessa ponte para falar um requerimento e nessa pontaria Cate 158 em todas essas situações resolução do Rio de Janeiro também tem essa previsão engraçado que a previsão do Rio de Janeiro ela só dá direito a restrição para o contribuinte carioca mas eu estou acompanhando de novo os grupos de contadores o nome do Petim eles estão me dizendo que eles conseguem fazer a restrição mesmo que não é contribuinte carioca que bom então a legislação do Rio apesar de não foi atualizada mas está fazendo uma vista grossa para essas hipóteses até porque isso tem o nome confisco Santa Catarina é mais revoluída tem um site a restrição eletrônica então se você tem um imposto você entendeu para Santa Catarina por algum motivo você recolheu o CNS lá e aí veio o prêmio e falou olha você não era para recolher o CNS ah então vou pedir esse imposto de volta é tudo por base do site o processo eletrônico da sua companhia da internet veio do link é claro que você pode querer essa devolução mesmo não sendo contribuinte catarinense então eu dou-se três exemplos porque não teria tempo de trazer os 27 e alguns estados ainda não estão preparados para isso dúvidas um sistema aqui da C3 de Fazenda abriu um sistema bem legal São Paulo é o ICT até bacana I né é assim consultoria tributária eletrônica então você pode entrar ali fazer uma consulta tributária você consulta tributária vincula a gestão pública e você consegue esclarecer alguma situação que você tenha achei relevante trazer essa informação porque é um serviço relativamente novo portanto ainda desconhecido e eles têm respondido com muita agilidade direito de arrepentimento ah Rogério meu consumidor pode se arrepender e aí eu posso pedir meu dinheiro de volta não pode São Paulo já tem uma solução de consulta para isso a divulgação da mercadoria decorrente de três pacientes da venda não dá direito ao contribuinte de lançar o filético e outras palavras mesmo tendo o arrepentimento o fato gerador foi praticado e a gestão pública não tem nada a ver com esse fato gerador eu vou falar muito rápido porque o alarme já está ali vamos lá rápido o físico ouvinte é um regime cumulativo não cumulativo o que eu queria chamar para vocês a atenção para quem está no regime cumulativo para quem está fazendo um planejamento tributário das suas empresas apesar que a equipe está maior você entra no regime que você pode apropriar o crédito e aí entra assim na seguinte questão qual é o crédito que eu posso apropriar o crédito que você classifica como insumo esse insumo é um conceito jurídico indeterminado esse insumo ele pode ser insumo para uma empresa pode não ser insumo para outra empresa uma empresa por exemplo de e-commerce eu entendo eu defendo que as suas despesas no seu call center é um insumo já se porventura uma empresa física mantém um call center não é insumo só uma despesa que ela tem porque não é necessário não é indispensável essa atividade o empreendedor de commerce é o empreendedor de commerce se gastou 100 mil reais com correio esse mês ela pode apropriar 9 mil 250 reais e abater o seu imposto no boleto eu defendo que sim e há solução de consulta também nesse sentido uma empresa uma loja física já não consegue então só para vocês terem essa informação para reverem com suas contabilidades como vocês estão mapeando o que é insumo e o que não é insumo referente aos contribuintes que estão pagando o piso covid não cumulativo que aliás será alterado e em breve eles vão identificar pelo menos o pessoal do que está fazendo já está com o projeto direito recebendo críticas e realmente o todo o piso covid passará a ser não cumulativo e deixo aqui uma reflexão que é uma lição do ex-ministro da justiça ele realmente teve uma participação repetitiva na época da rede e mobilização do Brasil ele realmente fala que existe uma mentalidade porque as pessoas perguntam porra, não é brincadeira não, o pessoal não é um tom de maté eles só são muito pressionados os técnicos já fazendo também fico brigando questionando mas o que no lugar deles principalmente o meu prisma seria diferente então tem essa consciência que a ilegalidade é você criar uma nota por base da pirâmide ela tem favor do estômago não é igual há essa consciência quem milita na área sabe e ela pode falar eles entendem essa forma então obrigado a todos parabéns por aguentar até o final muito obrigado pela disposição para você e aí Legenda Adriana Zanotto